O Ibovespa, no dia de ontem, fechou subindo 0,45%, cotado a 118.082 pontos. 118.082 pontos. Fechou na máxima, teve uma máxima de 18.290 e uma mínima de 117.484. O que a gente teve as altas foram da Natura Corporação, que subiu 4,96, a Abeve, que subiu 1,98 e o Itaú, que subiu 1,86%. Na parte das baixas, nós tivemos o destaque para Gol, linhas aéreas, que caiu 3,6% na queda. Foi a ação que puxou e segurou o índice para não subir tanto. Nas bolsas nos Estados Unidos, nós seguimos a tendência. O Dow Jones subiu 0,47%. E o EWZ, que é o índice que replica Brasil lá nos Estados Unidos, subiu 0,15%. O dólar, por aqui, também fechou em alta de 0,36%, cotado em R$4,80. A máxima da cotação da moeda dos Estados Unidos ficou em R$4,81, com a mínima em R$4,77. Então, é uma movimentação boa ali, próximo de R$0,05. O petróleo do tipo Brent, que é referência para a Petrobras, subiu 0,23%, cotado a R$79,64 o barril. Já o petróleo WTI, de Nova Iorque, subiu 0,48% e fechou cotado a R$75,65 o barril. A Europa, as bolsas europeias, a Eurostock subiu 0,42%, a Inglaterra subiu 0,76%, Paris e Madrid, França e Espanha subiram 0,7% cada uma delas. Só a Alemanha, que com a ideia da inflação e um pouquinho mais de pressão em cima dos mercados, fechou caindo 0,59%. As expectativas aqui ainda continuam em cima da reforma tributária, para ver o que é que vai acontecer e como é que esse mercado vai reagir, como é que as bolsas vão dar mais chance de lucratividade e como é que a gente vai ficar com o nosso dinheiro, com a questão dos juros e como que vai ficar para a gente essa questão dos empréstimos, se melhora a condição para o empreendedor, para o lojista, para o prestador de serviço. Esse é o meu comentário de hoje, eu sou Rogério Araújo da Ruara Educacional, e se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o teu dinheiro, acesse rogeraraújo.com.br.